Pedra nos rins, nossa, é uma cólica terrível, quem não sofreu, olha, sorte sua viu, que quem já teve cólica renal, é uma dor terrível, isso aqui é a cana do brejo, que as pessoas usam muito, até nos jardins, mas você sabia que ela é muito eficaz para auxiliar nas pedras renal, tirar a pedra dos rins, como você faz, você vai cortar, você tem que usar isso aqui, que é a cana mesmo, pode usar as folhas também, isso aqui, você corta, bate ela, quebra ela, põe para ferver um punhado, num litro de água e vai tomar uma xícara de chá, cinco vezes por dia, é legal você fazer um tratamento com essa erva aqui, pelo menos uns 40 dias, tá, que dá um resultado maravilhoso e você pode livrar dessas pedras nos rins, um abraço a todos e até a nossa próxima dica.